Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebemos o prefeito de Nova Erestim, Edilson Ferva, que irá falar sobre as ações desenvolvidas no município, além de outros assuntos. Então assiste esse vídeo até o final, siga o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Prefeito Edilson, primeiramente muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Bom dia Gabriel, bom dia a todos os ouvintes do Jornal e TV Diário do Iguaçu. Pode me chamar de dito mesmo, Gabriel, que é assim que todos os munícipes navarichinenses e regionais me conhecem lá. É um prazer estar novamente aos microfones dessa maravilhosa empresa para levar um pouquinho de Nova Erestim até a nossa população. Muito obrigado então, prefeito. Lítio, há muito tempo é conhecido por Lítio, prefeito? Desde que eu nasci, pelo que eu sei. Certo. Prefeito, recentemente houve o pré-lançamento da Expo Nova Erestim, um evento que não acontece há 30 anos. Gostaria que tu falasse o que a administração municipal e parceiros estão preparando então para este evento? Então, referente à Expo Nova Erestim, nós tivemos uma exposição em Nova Erestim, como você falou, há 30 anos atrás e a partir do momento que eu entrei na política como vereador, era um sonho trazer mais uma feira para Nova Erestim, para estar motivando as pessoas a comprarem no município de Nova Erestim, potencializar indústria, comércio, agro e também levar shows, eventos culturais para nossa população gratuitamente. Foi aí que surgiu a oportunidade de a gente estar buscando uma parceria com a Associação Vênita Italiana, que é a proponente do projeto da PIC, Programa de Incentivo à Cultura e do projeto da Administração Municipal Nova Erestim Mais Cultura. Então, os eventos culturais são proporcionados para o município através da Associação Vênita Italiana pela coleta do ICMS. A feira em si, quem organiza a feira é a associação comercial no nosso município, a SINE, através da da Presidente Mari e toda a sua diretoria, quero agradecer, pois eles organizam a feira e nós, então, somos parceiros da Associação Comercial e da Associação Italiana, como incentivadores desta feira, com três dias de muitas apresentações artísticas, agora nesse primeiro momento. O projeto da PIC, ela engloba três grandes projetos, que é a feira. Em fevereiro vai ter o Festival da Canção, o João de Barro, que ele é muito conhecido em Nova Erestim e toda a região. E também terá um jantar típico colonial italiano italiano também em meados de agosto. Certo. Prefeito, com relação aos desafios da da gestão, é o último censo e traz que hoje Nova Erestim tem aproximadamente 5 mil habitantes, 20% a mais do que há 10 anos, que é uma tendência dos municípios da região, esse crescimento populacional e também de habitação, que como consequência geram outras demandas. Quais são os principais desafios hoje, então, da gestão? O desafio maior hoje da gestão é administrar o problema da coletividade e tentar desagradar o mínimo de pessoas possível, pois tudo que você faz, tudo que você planeja numa administração, você contenta uma parte da população e descontenta outras. O nosso maior desafio hoje de Nova Erestim é falta de moradia e essa falta de moradia, ela traz falta de mão de obra para as nossas empresas do município. Então, por isso que o município está administrando e tocando um projeto onde que construiremos nós temos 65 moradias populares com recursos próprios da administração municipal para estar concedendo para 65 moradores de Nova Erestim, comprovadamente já há no mínimo 4 anos no município e que se encaixaram em todas as cláusulas das leis que a gente tem. Então, com isso, a gente vai minimizar um pouco a falta de moradia. E, no mais, a gente busca, através dos nossos deputados e senadores, sempre recursos para pavimentações, para calçamentos. Nós estamos fazendo o nosso centro de idosos, que é uma obra tão esperada para o nosso grupo da terceira idade. E também um grande projeto da nossa administração, que estamos quase finalizando já a implantação de iluminação com lâmpadas de LED na cidade. Nós já estamos chegando nessa gestão, não chegamos no terceiro ano, no final do terceiro ano, mas já temos a nossa cidade de 80% de iluminação em lâmpadas LED, colocadas, instaladas exclusivamente na nossa gestão. A lâmpada LED traz muitas melhorias no nosso município, assim como embelezamento, como segurança, menos manutenção, menos gasto. Então, essa administração investiu bastante em iluminação de LED na cidade. Prefeito, além dos investimentos na questão da iluminação pública, regularização fundiária e habitação, quais são as outras ações que estão sendo desenvolvidas atualmente pelo município, considerando os outros setores também? Em regularizações, nós tínhamos um município com bastante problemas nos loteamentos, onde já estamos na quarta regularização. Então, já entregamos muitas escrituras para a nossa população, e assim, proporcionando a esses munícipes que consigam fazer melhorias nas suas habitações, nos seus terrenos, enfim. Outro desafio que a gente vem enfrentando quando a gente faz pavimentações, e também pavimentações que vieram sendo feitas recentemente em Navrishim, não se preocupou muito em tubulações, drenagem. Então, a gente tem que ir fazendo as drenagens, e investimos bastante nessa gestão em tubulação que a população não vê. E aí, esse investimento, muitas administrações, e praticamente todas elas, não gostam de fazer porque não aparece, mas é muito necessário para não dar problemas futuros. Nós temos também o nosso interior, que nós investimos bastante em pavimentações com pedras irregulares, reperfilagem asfáltica, programas para melhoramento da propriedade. Investimos em todas as tubulações que davam problema nas épocas de chuvas, até prova disso é que nas últimas enxuradas aí, que municípios vizinhos danificaram muitas tubulações e que deixaram o trânsito sem condições de tráfegabilidade, nós lá não tivemos problemas, a gente fez bastante investimento na área da agricultura. Para nossos agricultores também, nós temos os nossos trabalhos, onde vai com desconto de 30% até 70% de desconto nas horas máquinas. Então, a gente faz uma terraplanagem, por exemplo, de grande porte, acima de 1.200 metros, com cobrança de somente 30% para dar um incentivo para o nosso produtor continuar na produção agrícola do município. Certo. Outro investimento, prefeito recentemente, falando ainda, investimento, Jorginho Melo inaugurou, o governador Jorginho Melo inaugurou a revitalização da escola Rudolfo Luzino, no município de Nova Erechim. O que representa, então, este feito para a educação do município? Essa é uma conquista também que a gente vem lutando já há em torno de 4 a 6 anos, onde eu era vereador também, ajudei a buscar recursos para essa revitalização da escola e tive o prazer, a felicidade de estar inaugurando, então, essa revitalização na nossa gestão. Então, eu quero agradecer ao governador Jorginho Melo, a todas as lideranças municipais e estaduais que trabalharam para essa grande conquista para Nova Erechim, para fazer essa revitalização de grande porte, uma revitalização que chegou próximo dos 4 milhões de reais e que agora dá mais condições para os nossos alunos estarem estudando lá. Muita gente fala, a escola estadual não tem nada a ver com o município? Tem sim, porque todos os alunos que estudam lá, eles são munícipes naurechinenses, então, a gente tem que ter uma parceria com a escola estadual, assim como o Estado tem com o município em várias demandas que precisa. Então, quero agradecer a todos por essa conquista tão importante para dar um estudo de qualidade, uma sala humanizada, uma escola humanizada para ter uma condição também dos professores estar desempenhando melhor o seu trabalho com condições aí na infraestrutura. Então, agradeço ao governo do Estado, agradeço a todas as lideranças e parabenizo a você, professor, a você, estudante, que está na Escola Estadual Rodolfo Luzina agora, toda revitalizada. Prefeito, outro assunto que eu gostaria de perguntar diz respeito à rota do turismo, o Vale das Águas de Nova Erechim. Isso aí, Gabriel. Desde o início da nossa gestão, a gente se preocupa muito em fortalecer o turismo em Nova Erechim, por isso que nós trabalhamos forte através da nossa Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e do Departamento de Cultura, através da Ana Girardi, para incluir o município de Nova Erechim no mapa do turismo e agora, então, com a rota do turismo que estava programada até para ter feito a abertura oficial na última sexta-feira, mas devido às fortes chuvas, há um mau tempo, a gente acabou transferindo. Então, nós temos agora um município incluído no mapa do turismo, na rota do turismo, no Vale das Águas, juntamente com uma parceria com o SEBRAE, que nos ajudou muito forte nisso, e buscamos identificar propriedades do nosso município de Nova Erechim com algum diferencial. onde nós temos lá agora, para iniciarmos a rota do turismo com o chalé dos amigos, que é um chalé que os proprietários alugam para que as pessoas vão lá, um local bem familiar, muito bom de passar um final de semana, uma semana. Nós temos outro local também muito legal para visitar, que é a Casa de Chás da Dirce, onde que tem muitos tipos de chás, onde que as pessoas vão lá ver como é que é cultivado o chá e preparado. Nós temos o Mirante Sol Nascente, que também é um mirante muito bonito, as margens do Rio Chapecó, que a família Arição aceitou o desafio proposto pela administração municipal em estar desenvolvendo ali, então, um ponto turístico, já está muito visitado. Quero dar os parabéns, inclusive, para todos que nos auxiliaram nessa parte. Nós temos a Cabanha Baço, onde que é feito almoço pela Dona Adriana, tem cavalos, tem ovelhas, enfim, para quem quiser fazer uma visita. O Café da Idilha, onde que ela prepara um café da manhã típico colonial e tem pontos turísticos para ver o Rio Chapecó e outras belezas naturais. Lá terá também novidades aí para os próximos dias, para todos os visitantes. Nós temos também já o nosso ponto turístico de Nova Ixin, que é o Salto Meia Lua, e temos também um museu histórico. Então, aí dá para fazer uma rota turística muito legal e, com certeza, a gente já tem outros pontos turísticos também já identificados e que estamos trabalhando para futuramente incluir. Então, fazer um agradecimento especial ao nosso secretário de administração, Renan, em nome dele a todos os secretários e diretores da administração, a nossa diretora de cultura, Ana Girardi, a secretária de educação, Aguerte, que trabalharam neste projeto, nosso vice-prefeito Eloy também buscou muito ajudar, e o pessoal do SEBRAE, né? A Carla, em seu nome, os outros representantes do SEBRAE, nos auxiliaram muito, levando nós para outros municípios para conhecer e trazer conhecimento para aplicar em Nova Ixin. Então, agradecer principalmente a todos os munícipes proprietários desses pontos que aceitaram o desafio de trabalhar numa coisa nova e trazer também a população para conhecer esses pontos turísticos de Nova Ixin. Obrigado em nome da administração municipal de Nova Ixin. Prefeito, a apresentação da rota turística de Nova Ixin já tem uma nova data ou ainda será marcada? Vai ser agora no próximo mês, né? Mas a gente não tem ainda a data certa, porque tem muitos conflitos de datas e a gente está vendo para não ter que marcar e daqui a pouco ajustar novamente. Mas assim que tiver o agendamento da data pelo pessoal do SEBRAE e o Departamento de Cultura, a gente vai estar divulgando para que você possa, então... Quem quiser participar já está aberto, né? Só oficialmente a gente vai fazer nesta data, então, que a gente vai definir lá e avisar toda a população. Prefeito, para finalizarmos esta entrevista, gostaria que tu deixasse um convite para a população de Chapecó e região para fazer parte, então, da Expo Nova Ixin que acontecerá em breve no município. Então, a você, munícipe Nova Ixinense, munícipe regional, faça esse convite nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, deixe uma reserva na sua data e na sua agenda para participar da primeira Expo Nova Ixin. E a você, comerciante de Nova Ixin, você tem o privilégio, até dia 31, agora, até o final desse mês, né? De estar comprando o seu estande em local privilegiado e também com preço menor. Tem preço diferenciado para o munícipe Nova Ixinense, tem preço diferenciado para o associado da Associação Comercial, a Cine. E, com certeza, depois disso, a gente vai abrir a comercialização para empresários de fora do município. Então, procurem toda a organização. Nós temos o nosso vice-prefeito Eloy Coreia Borges, que é o coordenador da Expo Nova Ixin. E também temos a Marisette Burillo, que é a presidente da Associação Comercial trabalhando nas vendas. E nós, lá como um todo, então, estamos aí para atender. Venha para Nova Ixin, então, que você será muito bem-vindo à Nova Ixin. Prefeito Ditcho, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista. Em nome do Diário do Iguaçu, desejo sabedoria em todas as suas decisões e benefício da população de Nova Ixin. Quero agradecer aqui, Gabriel, e toda a equipe do Jornal Diário do Iguaçu, o Matheus, aqui, que sempre nos acompanha. Quero agradecer também a minha esposa, a Ana, que hoje me acompanha aqui para esta gravação. E desejar aí uma ótima semana, um ótimo trabalho a todos vocês. E, com certeza, quando passar por Nova Ixin, chega em Nova Ixin, que você será bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado, prefeito. Este foi Ditcho Ferla, prefeito de Nova Ixin, que falou sobre as ações do município, além de outros assuntos. E para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho